Ação Esperança e Vida, instituição sem fins lucrativos e que acolhe e cuida de pessoas com HIV AIDS e dependência química excluídas socialmente, neste fim de ano está com vendas de panetone. Olha só. Olá pessoal, vocês já conhecem nossos deliciosos panetones e chocotones Esperança e Vida. Hoje iremos mostrar a vocês como é que nós preparamos essas delícias. Ação Esperança e Vida Aroma, recheio, 70% de frutas cristalizadas e uva passas, 50% de gotas de chocolate, sabor incomparável, tão gostoso quanto ajudar. E eu reforço aqui o telefone para você ajudar então a entidade, claro, adquirir o seu panetone. Os telefones, 19DDD-3227-9515 ou tem o número de WhatsApp que está aqui na sua tela também, 19DDD-9-7408-1679. 9-7408-1679. Ação Esperança e Vida. Ação Esperança e Vida.